E agora, o delegado Aderlan Camargo, da Polícia Civil aqui de Tijucas, que está investigando esse assassinato, vai trazer o que foi apurado até o momento. Bom dia, senhores. Aqui quem fala é o delegado de Polícia, Aderlan Camargo. Informa que na data de ontem ocorreu um homicídio em Tijucas. Então, logo tomou conhecimento, a Polícia Civil se deslocou ao local. Já no local, agariou algumas informações, identificou algumas testemunhas e identificou também a vítima, que seria então um senhor de 52 anos, morador e natural de Tijucas. Os trabalhos de investigação já começaram e terão prosseguimento na data de hoje. A equipe de investigação vai coletar mais informações, vai ouvir testemunhas, vai coletar imagens, enfim, vai fazer o trabalho necessário para identificar o suspeito. Já existe, informa que já existe um suspeito, precisamos apenas confirmar algumas informações. Enfim, o setor de investigação dará prosseguimento e certamente chegará na autoria deste crime. Tá jóia? Um abraço. A gente tá preparando a nossa equipe técnica, conseguiu a imagem aí da vítima. É claro, né? A imagem do local a gente não vai divulgar, mas a gente vai trazer então a identidade desse homem. Ele foi identificado, era João Luiz Pereira, de 53 anos, morador ali das proximidades. A polícia trata com a suspeita de que um vizinho tenha sido o autor dos disparos que foram efetuados contra ele. A gente traz a lembrança que ele estava de bicicleta, ele havia saído para comprar pão no final da tarde deste domingo. Ele retornou para sua residência, pegou uma faca. Essa faca foi encontrada com ele ainda lá no local, ela estava ainda com ele. Ele pegou essa faca, mas infelizmente ao retornar, ele foi alvejado por esses disparos de arma de fogo. E os autores fugiram em uma Honda Bis. Algumas imagens de câmera de segurança ali das proximidades captaram a fuga dos criminosos. E duas testemunhas viram o momento dos disparos de arma de fogo contra este senhor, o João Luiz Pereira, de 53 anos. Que entrou em óbito no local. Infelizmente não houve tempo de socorrê-lo. Ele faleceu ainda no local. Mais detalhes sobre a investigação, sobre a possível captura dos autores, a gente vai divulgar em breve para vocês.